A mulher quando é muito sincera, ela olha pro homem e manda real Sentimento é o caramba, eu gosto muito, é de um crau Tá preocupado, não me leve a mal, pra que sentimento na hora da cama? Mas já que se apaixonou, então bota dizendo que ama Lutas, 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 Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Um, are you Tess? And you're in my mirror because? I've never seen anything like this before Great enthusiasm, terrible timing Isn't that the chick that was backstage yesterday? I wanna be up there, I wanna do that Question is... Você tem o talento, porque você está aqui. O que ela está fazendo lá? Eu acho que ela está audiçando. Ei, Dave, cut it! Espere um minuto, me diga o que você está procurando. Eu estou procurando alguém que pode fazer a rotina. Você quer me mostrar algo? Show me isso. Dropa a porta, vamos lá. You never told me you could sing like that. What are you so excited about? She's your replacement. Here, put this on. If you fall off the stage, leg extended, boobs up. You killed it tonight. Thanks, Jack. You like her. What's the proposal exactly? Just yes or no. It's fun being a girl, isn't it? Beautiful. Remember, with that, don't... Pull the truth. What does this have a mano? Tchau, tchau, tchau.